Sei cada passo de vocês, da forma mais fofa possível. Qual que é a minha motivação? Aqui. Vocês. Esse caderno eu escrevia os roteiros do Regra 9. E aqui tem um monte de lista que eu escrevi na mãozona mesmo, peraí. Vocês são incríveis. Vocês nunca deixam meu ego subir demais. Vossos comentários estão aqui. Sabe pra quem se esqueceu ou pra quem até insou hoje no Planeta Regra 9? Revisar que é onde eu vou nas redes sociais do Regra 9. E pesco os comentários mais astutos de vocês. Simples assim. Então faço quanto parece. Às vezes eu recebo... Como é que eu faço pra participar? Pronto, já tá participando. Comentou aqui, eu já sei. Eu tenho todas as notificações de tudo ativada. Então eu tô sempre de olho em vocês. Sei cada passo de vocês. Da forma mais fofa possível. Vamos lá, então. Começando pelo YouTube. Ah, sim. Com licença. Antes da gente continuar, o que é que eu deixar um like no vídeo? Jogar um comentário aqui pra mim. Nem que seja um emoji. Principalmente aqui no Regra 9. Faz tempo que eu não peço. Então a gente tem o quê? Cinco likes por vídeo? Graças a Deus, obrigada. Se vocês não me ajudarem, o YouTube também não vai me ajudar. Então dá essa força pra gente. Na moral. Alana do Monte 7006. Estamos aqui. Eu e os três outros inscritos desse canal. Quatro. E se cada um trouxer um, são oito. Olha, rapidinho. A gente chega em dez, hein? Henrique Caloc 336. Que saudades que eu tava de um saque. Ah, eu não sabia. Tô bem de boas. Essa garagem. Brincadeira, gente. É a melhor parte do meu dia. Leanne. Leanne Johnson. Eu não gostei do vídeo dela. Ela é muito chata. Tá vendo? Eu falei pra vocês que é a melhor parte do meu dia. Ai, gente. Eu ainda entrei no canal da pessoa. Sabe? Porque eu sou dessa desocupada. Acho que eu tenho mais tempo de YouTube do que essa pessoa tem de idade. Então, assim, vai dormir, tá? Obrigada pelo engajamento. Mas vai dormir. E, gente, mantém o celular longe de crianças, tá? Até os dez anos de idade. Anderson da Rosa 32. Você é tão linda. Parece aqueles personagens de anime fofinhas. Oh, de chata pra personagem fofinha de anime. Ai, gente. Vocês são incríveis. Vocês nunca deixam o meu ego subir demais. Ele sempre fica ali na média. Da média pra baixo, velho. Espantocicos. Espantocicos. Às vezes eu tenho medo de falar o nome de vocês assim e ser uma pegadinha. Vocês estão ligados que pegadinha que é, né? Por favor, mais vídeos assim. Você jogando, assistindo ou reagindo algo é ouro. Vocês gostaram, gente? Mesmo? Da minha gameplay? Eu acho que eu não consigo fazer uma gameplay porque eu fico muito concentrada jogando e esqueço de conversar com vocês. Mr. Delver. Eu preciso de ajuda. Alguém está fora da mortuária. Só tenta ficar calmo. Eu sei que você está com medo. E react também. Eu assisto o negócio. Eu não reajo. Mas eu gostei muito de jogar. Eu gosto de jogar, na verdade. Eu gosto de videogame. Mas a gente sabe que a internet não é muito tolerante. Com mulheres que não sabem jogar muito bem. E falando em reagir também me deram a ideia de reagir acho que eu não estou com um comentário aqui de reagir ao meu vídeo de 50 maneiras de esconder um corpo. Eu achei a ideia excelente. Eu já fiz um react do meu vídeo mais assistido que é o 50 maneiras de fazer os seus pais fazer o que você quiser. Alguma coisa assim. Gente, eu mesma faço os vídeos e eu não lembro mais. E aí eu recebi esse comentário para eu reagir à lista que eu fiz de 50 maneiras de esconder o corpo. Quando eu fui procurar no canal já tem. Eu já fiz um react. E aí acabou. Acabaram-se as ideias. Por isso peço encarecidamente deixe aqui nos comentários uma ideia de algum vídeo para eu assistir. Um react. Não precisa ser só vídeo meu. Pode ser outro vídeo de outro canal. Mas aí teremos o problema dos direitos autorais. Mas tudo bem. A gente não me enganada. Nada que eu não tenha feito antes. Alguém YYYY Acabei de assistir a um vídeo seu de 11 anos atrás sobre como andar de ônibus. Que estranho o fato de você postar vídeos até hoje. Eu também acho. Sabia? Às vezes eu penso e falo Caraca, já tá na hora de parar, né? Olha, vou te dizer que eu também acho muito estranho. Porque a galera que começou na mesma época que eu e tal e continua fazendo vídeo até hoje é porque ou bombou ou fez disso a profissão ou ficou já muito famoso. Então assim, entendeu? E eu não. Nada disso aconteceu comigo. Por que eu continuo aqui? É uma pergunta que eu tratei até na terapia. Eu levei até pra minha terapeuta. Beijo, Alice. Obrigada, hein? Tô aqui de teimosa. Que esperança? Já foi. Não tenho mais, gente. Esperança única que morre, né? Vou parar. Boa ideia. Carol Santos? Eu mais vezes no seu canal. Carol, gente. A Carol é praticamente um membro permanente do nosso G20 aqui. Vocês já assistiram a Carol aqui? Já assistiram os nossos vídeos? Vou deixar aqui na descrição. Assistam. E vocês gostaram muito de Carol? O Carol gostou muito de vocês? Quer dizer, uma troca mais que justa. Mas agora a Carol vai ter que procurar um outro canal. Né, Carol? Porque Regra 9 até quando vai durar o Regra 9? Não sei. Mais perto que nunca, hein? Do fim. Rael Gregory? Nunca mexa com eu e os outros cinco inscritos do Regra 9. Somos fãs muito bravos. Ah, quem diria que esse dia chegou? Eu tenho meu próprio exército de pinchers. E olha aí. No início do vídeo nós éramos quatro? Nós éramos quatro inscritos. Agora a gente é quanto? Eu e mais cinco. Seis. Somos seis. Quer dizer. Vamos ver no final do vídeo quantos seremos, hein? Eze Camar. Eze Camar? Eze? A Duda parece uma mãe roqueira indie que ama Rita Lee. Não há nada aqui que eu não goste ou que eu não me identifique. Exceto por ser mãe. Não sou mãe. Só se eu considero vocês meus filhos. Melhor não. Melhor não, galera. Vamos. Deixa baixo. E tira esse dedo do nariz. Senta direito. Desculpa. Foi mais forte que eu. Doug Ferdi. Doug Ferdi. Duda. Tenta falar com a Neuracy do canal Projetos 34. Vocês têm uma vibe muito parecida com uma collab. A minha ideia. Não conheço ela. Não conheço esse canal. Deixa eu falar como funciona. Uma coisa é eu pessoalmente chegar lá na pessoa e falar Oi, tudo bom? Meu canal e tal. Eu posso nessa passar uma vibe meio metida meio miachane e não pega bem. E aí eu destruo essa ponte. Outra coisa é vocês chegarem Olha, tem ali a Duda do Regra 9 que aí a propaganda melhor. É a propaganda boca a boca. É como se fosse uma banda nova que você começa a ouvir porque alguém diz que é boa um amigo seu ou então muita gente tá falando e você peraí vou ter que ouvir. Quando os outros falam é mais efetivo. Confie em mim eu tenho 11 anos de YouTube já falei de mim pra outras pessoas já mandei meu próprio link pras outras pessoas não deu em nada. E quando a coisa realmente aconteceu pra mim foi quando vocês falaram de mim pras outras pessoas e aí é uma coisa mais genuína, entendeu? Então assim falem muito de mim por aí, tá? Não ligo nem porque você pode até me xingar fala assim aquela menina chata suportável lá do Regra 9 e tal não ligo mais nessa altura, gente essas horas nem tô ligando mais falem bem ou falem mal mas falem de mim eu tô nessa vibes Lucas T950 eu ainda tô tentando entender porque esse canal não tem no mínimo um milhão de inscritos eu perdi a minha vez na fila me cortaram ali entraram bem na minha frente poxa Miglis, muito obrigada e galera me ajuda nessa meta a meta é até 2084 a gente chegar em 100 mil inscritos e aí eu acho que lá pra 3050 a gente consegue um milhão tá bom? dedos cruzados Jonathan Barbakov e as listas? por dizer que bateu saudade de fazer lista porque eu tenho todo um processo de fazer eu escrevo na mãozona mesmo a lista é 50 coisas disso eu vou lá escrevo inclusive ó tem esse caderno que eu resgatei esse caderno eu escrevia os roteiros do Regra 9 e aqui tem um monte de lista que eu escrevi na mãozona mesmo peraí ó 50 coisas pra fazer em casa quando não tem nada pra fazer em casa 50 maneiras de comemorar aniversário em casa tudo na mão ó 50 coisas pra fazer numa aula online gente tudo na mão e eu adorava e bateu bateu saudade eu até falei sobre isso nos stories no instagram me siga lá que lá a gente conversa coisas assuntos profundos falei lá que eu tava com saudade de fazer lista inclusive abri uma caixinha uma enquetezinha pra vocês me mandarem ideias de listas e vocês me mandaram várias ideias boas dei print em todas essas ideias e já tem uma lista pronta tá dica dia dos namorados eu não sei quantas listas eu fiz dia dos namorados eu fiz 50 coisas pra fazer dia dos namorados já mas enfim não é essa lista quem me viu lá nos stories já sabe exatamente que lista que é porque eu dei essa dica e é isso tá acabei a frase com uma entonação diferente desculpa Josinelli Moraes 50 coisas pra fazer na cozinha confesso que eu adorei essa ideia eu já fiz 50 coisas pra fazer no banheiro 50 coisas pra fazer no elevador cozinha de menos cozinha tem coisa pra fazer doidado Alice Oliveira 6068 acho você parece com a linda da lucifer muito linda linda de quem? quem é essa pessoa gente? e como é que eu busco isso? linda da lucifer? eu tenho um pouquinho de medo quando vocês falam que eu pareço alguém você de ruiva ficou a cara da lady miss care entendi Eric Campelo 3487 percebi que há 4 anos acompanho a Duda nós somos o nosso relacionamento mais longo a gente já tá a gente não tá muito tempo a gente conhece a mania uns dos outros a gente se conhece pelo nome pelo cheiro eu recebo DM no Instagram sei quem é isso vai acabar em casamento a gente tá juntando isso tempo web dengosa gostei gostei migris imagina trabalhar com a melhor hashtag meu sonho é anunciei lá no Twitter que a produtora que eu trabalho eu trabalho é uma produtora tá a gente é uma produtora de vídeo eu faço vídeo pros outros e a produtora tá precisando de um editor e aí eu joguei lá no Twitter Galena oportunidade de trabalho e adivinhem a vaga ainda tá aberta então você do Centro Federal quer trabalhar mas é presencial por isso que eu falei de Centro Federal se conseguir se achar que é possível entre em contato mas vai ter que me ver todo dia tem meio insalubridade aí mas tudo bem Henrique Santos já disse que te amo hoje hoje não nem ontem nem essa semana o que aconteceu Henrique Santos eu achei que a gente tivesse alguma coisa aqui tá me devendo bem Gabi 4 e 2 e eu assistindo Regra 9 socorro do da e ele botou uma foto eu adorei a foto eu adoro quando vocês me mandam assistir no Regra 9 porque eu tô aqui gravo, edito e posto e eu tenho essa curiosidade no coração do tipo como será que eles assistem será que eles assistem na TV no computador no celular de noite eu sei que tem alguém que fala que me assiste no almoço adoro quando vocês me mandam como vocês estão assistindo Regra 9 vocês assistindo Regra 9 eu aqui assistindo como vocês me assistem daí eu abri uma caixinha de perguntas lá nos stories do Instagram que eu faço isso de vez em quando sneak attack e vocês responderam o Jonathan Barbakov de novo sempre participando obrigada seu lindo você ama seus fãs? não é todo dia não sabia? na verdade claro gente é a única explicação plausível possível de eu continuar fazendo YouTube ainda depois de 11 anos até ter ganhado um tostão quer dizer tinha uma época que eu ganhei eu ganhava ali mensalmente o YouTube pagava alguma coisa que eu falava caraca é isso é isso galera e depois parou eu tô aqui por vocês gente 100% por vocês por favor faça uma lista de 50 temas de listas por favor faça uma lista de 50 temas não é a primeira vez que me falam isso e eu fico completamente confusa quando vocês me pedem isso vocês querem uma coisa meio meta linguagem mas não funciona galera vocês querem uma lista de 50 coisas de 50 coisas como assim? como? assim? explica desenha pra mim o Samuel também me mandou uma DM muito legal Samuel eu esqueci de pegar teu arroba tá? Samuel eu sei que é Samuel porque eu conheço vocês já de nomes de apelidinhos esse canal já era perfeito agora não tem palavras que descreva a cada gritinho que você dava eu dava uma crise de riso ele falou da gameplay aquela gameplay excelente que eu tomei uns 10 minutos não me recuperei eu não dormi aquela noite vai e eu acho que é reagente né? ou é isso aqui? é isso aqui adorei que bom que vocês gostaram vou fazer mais só preciso de um computador novo e esses foram nossos comentários astutos nas redes sociais quer falar comigo é só falar comigo inscreva-se